Música Olá, sejam todos bem-vindos. O Zé Faria está de volta. Eu estou ou não estou? Agora estou, né? Deu um pico aí que eu não sei o que é. Aliás, eu já quero informar para a comunidade, tem uma parte da população de Linhares que está sem energia elétrica. Confere a informação? É, né? Caíram algumas árvores em rede de extensão de energia elétrica. E aí sabe o que acontece? Boa parte ficou sem a energia. Que pena que tem gente que não está vendo o Honda. Mas boa parte da sociedade, sim, e é para você que eu estou fazendo o programa. Produção, sejam todos bem-vindos. Os nossos convidados que estão aqui, tem um monte de gente aqui hoje. Eu vou falar sobre carnaval no Pontal, mas eu vou falar de um carnaval diferente. Aquele carnaval de bloco, aquela coisa família boa, gostosa. Tem isso? Vou falar daqui a pouquinho. Agora, deixa eu mostrar os efeitos das chuvas, antes que eu me esqueça. Os efeitos das chuvas em Linhares nesta madrugada. Gente, choveu uma barbaridade aqui. Olha porque a radicultura está fora do ar, sem energia elétrica. Sabe por quê? Por causa disso aí. Volta lá na outra imagem. Na outra. Deixa a outra lá que eu vou explicar. Essa aí é uma coisa. Olha só. Parte dessa árvore caiu. Foi hoje de madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Eco 101. Os homens da Excelsa estavam lá, exatamente, para resolver o problema. Pouca imagem, né? Agora, vamos lá. A outra imagem. Coloca lá para mim. Da governador Lindenberg. Governador Lindenberg teve uma árvore também. Caiu, que caiu. E na Lindenberg teve um outro problema. A árvore caiu em cima de carros. Essa foi a imagem inicial que me chegou. Olha a árvore. Olha o que aconteceu. Na frente do cine, ó. Na frente do cine. Aí a pergunta que eu faço aos nobres. Tem um advogado aqui do meu lado. Quem é que paga essa conta, hein? Porque teve um carro aí que foi atingido. Teve um carro que foi atingido aí. É, ué. E aí, não teve dano nenhum na parte elétrica. Mas o dano foi exatamente em carros que estavam devidamente estacionados. Devidamente estacionados. Olha aí os dois, ó. Esses dois carros foram atingidos. Tudo isso é feito das chuvas de hoje de manhã. Tem outras imagens aí que eu gostaria de mostrar também. Outras imagens que eu gostaria de mostrar. Mas essas aí chegaram. Eu comuniquei logo à prefeitura. A prefeitura me disse o seguinte. Olha só. Olha isso aí, ó. E o tronco dessa árvore, pelo que eu percebi, ele estava meio que apodrecido, hein? Tem um serviço de poda aqui na cidade? Não tem? Não tem um serviço de poda? Olha isso aí, ó. Aí deu o vendaval, meu filho. Foi embora. A árvore que dava uma sombra bonita. Que muita gente chegava ali e colocava o carro exatamente nesse trecho por causa disso. Pela sombra que dava. Olha o prejuízo, meu irmão. Já volta no prejuízo. A prefeitura me respondeu o seguinte. Que a empresa responsável, né? Que cuida dessa história de poda de árvores. Já estava se deslocando ao local. Isso era por volta das 10 horas. Onde tudo isso seria conversado, né? Mas eu consultei um advogado, um dos nossos advogados aqui, da rede. Sim. O trânsito ficou interrompido na Lindenberg, ó. E ele me disse o seguinte, olha. Quem tem a responsabilidade de cuidar da árvore, é que tem a responsabilidade de pagar a conta. Então, tá aí, tá dito. Mas isso aconteceu na madrugada, porque choveu bastante. Daqui a pouco eu vou mostrar. Imagem do rio lá em Rio Bananal. O Rio Bananal, que encheu bastante. E lá também os moradores estão revelando alguns problemas. Problemas que eu já mostrei aqui. Esse rio estava bem sujo. Dependia do Iema para limpar esse rio. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo isso. É assim que nós começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Música Ó, tô falando também no canal 20 RCA, na Grande Vitória. Povo da Grande Vitória, um abraço. Obrigado pelo carinho de vocês. Tem imagem de Rio Bananal aí? Do Rio Bananal? Não, né? Daqui a pouco a gente mostra. Agora eu quero falar de Soretama. Soretama, antes de chamar a matéria. Soretama, proporcionalmente falando, gente, isso é um negócio que precisa ser pensado. É um dos municípios mais violentos do estado do Espírito Santo. Eu estou falando de proporcionalidade. Se em Soretama nós registramos 20 homicídios, lá tem 29 mil pessoas, quase 30. Então você tem aí um município que é muito violento, proporcionalmente, em relação ao estado do Espírito Santo. O mais importante disso tudo é dizer que a polícia civil também faz a sua parte. Ela investiga. E ela chega àqueles que cometem crimes. Foi exatamente o que aconteceu. Um crime registrado na madrugada do dia 23 de dezembro está sendo devidamente elucidado. Já tem prisão. Trata-se de um segurança que atuava em um supermercado da cidade, que acabou sendo morto logo no finalzinho da Avenida Vista Alegre, que é a rua principal da cidade. As motivações ainda não estão claras. Mas o detalhe é que os matadores são conhecidos. Eu tenho essas informações. Vamos lá. Põe no ar. Dia 23 de dezembro, 3h12 da madrugada. Enquanto a população de Souretama se preparava para receber o Natal, no bairro Salvador, a polícia registrava uma ação criminosa. Essas imagens foram cedidas pela prefeitura da cidade para a polícia civil e revelam um dos homicídios mais comentados no último mês de dezembro na região. A vítima é Alex da Conceição Rocha, 32 anos, que atuava como segurança em um supermercado do município. Na imagem, Alex aparece parado perto de um estabelecimento comercial, segundo testemunhas, ouvindo música com amigos. Quando, de repente, se aproxima dele, um jovem. Trata-se de Reginaldo Rocha dos Santos, vulgo X. Naldo. Ele fala alguma coisa para Alex e sai. No mesmo momento, se aproximam de X. Naldo duas pessoas. Uma ainda não identificada pela polícia. A outra é Cássio Jones Pinto Nunes, vulgo zoinho, de 18 anos. Cássio Jones sai do local com um amigo. Minutos depois, voltam. Cássio chama Reginaldo e entrega um volume para o matador que sai em direção da sua vítima. Não demorou muito para que Reginaldo falasse alguma coisa para Alex. Ele não teria gostado. A vítima partiu para cima de Reginaldo. Armado, ele saca um revólver. Dá um tiro na cabeça de Alex, que cai. Depois, ainda dá outros tiros. E os três fogem do local. Alex morreu na hora. O delegado responsável pelo caso disse que as investigações estão bem encaminhadas para elucidar o caso. Trabalhamos intensamente no caso. Conseguimos prender um dos autores e tem dois foragidos. Estamos tentando localizá-los. Fabrício Lucindo falou de suas convicções sobre o crime. E não acredita numa discussão que tenha sido fator determinante para a violência. Afirmou que através da apreensão da arma do crime, um outro homicídio foi elucidado em Soretama. Os três elementos estavam conversando na esquina próximo ao bar onde estava acontecendo todo o movimento. E dois elementos desceram de bicicleta, buscaram a arma, entregaram para o autor do crime e esse foi ao local e assassinou a vítima. A arma pertencia a Cássio Jones. Ele usou essa arma para matar outra pessoa lá em Soretama no mês de outubro de 2017. E essa arma foi emprestada a Reginaldo para que Reginaldo assassinasse Alex. A gente não acredita na discussão porque não houve discussão. As testemunhas que nós ouvimos, pessoas que estavam ao lado do Alex, informaram que não houve confusão nenhuma antes do assassinato e que o crime ocorreu de forma até surpreendente para eles. Reginaldo agora está sendo procurado pela polícia. Ele estava em liberdade há pelo menos 20 dias antes de cometer este crime. Cássio Jones foi apontado como dono da arma que matou Alex e foi preso. Pesa contra ele outras acusações, entre elas um estupro. Por isso, ele foi levado para um presídio de Viana. O terceiro envolvido ainda não foi identificado. Pois é, trabalho de investigação da polícia de Soretama. Precisamos enaltecer esse trabalho, foi fundamental. Agora tem uma terceira pessoa aí que a polícia ainda não tem informações dela. Mas seguramente vai encontrar porque a comunidade, ela já disse o seguinte, eu não aguento mais tanta violência. É isso que eu estou percebendo nesse caso. Ó, daqui a pouco eu vou mostrar, hein? Caso de Rio Bananal, imagens lá do Rio, daqui a pouco eu vou mostrar. Porque choveu na semana passada, um volume muito grande. Fala-se em mais de 100 milímetros de chuva em Rio Bananal. Eu vou trazer os detalhes daqui a pouco no Ronda. Vamos rápido, porque o tempo aqui passa muito rápido. Eu nunca entendi isso. Eu tenho meia hora de programa, quando eu assusto que não, já acabou. Coloca lá, imagem de Chapadão do 15, moradores de Chapadão do 15 preocupados, porque ainda está chovendo. Ainda tem previsão de chuva. Olha só como é que ficou lá. Essa parte aí é uma parte onde, do lado aí, funciona um local para festas, né? Acontece em vários eventos. E aí o morador está dizendo o seguinte, cadê o serviço público que não passou por aqui para dar uma ajeitada nessas ruas? Está aí, ó. O morador reclamou bastante hoje de manhã nas redes sociais, inclusive para nós aqui. Então, só o registro que a chuva deixou esse rastro também, aqui bem próximo de nós. Chapadão fica logo aqui pertinho. Agora, seguindo essa estrada, vamos descer até Rio Bananal? Porque lá em Rio Bananal, olha só o Rio Bananal. Camarada, nós estamos falando de pelo menos 100 milímetros de chuva que caíram em Rio Bananal na semana passada. E eu não estou contando da chuva da madrugada, não. Que já chegou a informação aqui que essa chuva, ela foi bem forte também em Rio Bananal na madrugada. Isso levanta uma série de preocupações em Rio Bananal. A gente já lembra, né? Você lembra lá de 2013 para 2014? Tomara que não aconteça. Mas sabe qual é o problema aí? Lembra que nós falamos que o Rio estava sujo? Nós falamos aqui no programa. Estava sujo. A prefeitura disse o seguinte, olha, a responsabilidade dessa limpeza é do IEMA. É o IEMA que tem que fazer essa limpeza, porque ela tem a responsabilidade ambiental neste caso. Aí não deu tempo, né? Não deu tempo aí a chuva veio. Olha só. Então agora, meu filho, é o seguinte, a gente precisa torcer para que nada de pior aconteça e que alguma coisa seja feita pelo menos na borda, no entorno desse rio, para não trazer danos à sociedade aí de Rio Bananal. Eu fico daqui só torcendo para que isso aconteça, tá bom, gente? Mas os efeitos das chuvas. Para quem está ligando a TV agora, tem parte da cidade de Linhares que está sem energia elétrica. Vamos mostrar de novo a árvore caída lá, gente? Vamos mostrar. Aqui na BR-101, na margem da BR-101, uma árvore, galho grande de uma árvore, caiu sobre a rede de energia elétrica. Olha isso aí, ó. É justamente essa imagem. Isso foi por volta das 5 horas da manhã. A pista ficou interditada até que tudo voltasse ao normal. Aí lá na Governador Lindenberg, já é centro da cidade de Linhares, mas uma árvore cai sobre veículos e o prejuízo contabilizado. Portanto, tem gente aí que não gosta de saber que a radicultura tradicional está fora do ar por causa de energia elétrica. Mas, né? Fazer o quê? Nós precisamos dizer isso para vocês. E o que tem falta, sim, de energia elétrica em boa parte da cidade, o que deve ser restabelecido o mais rápido possível. Um outro telespectador mandou um vídeo para mim revelando que tem um carro queimado no Canavel da Laza, nas proximidades do canivete. É essa a imagem. Por que é que alguém queimaria um carro desse? Por que é que alguém queimaria um carro desse no Canavel da Laza? Tentando esconder o quê? Está aí, ó. Tomara que a polícia vá ao local. O carro foi queimado lá. Boa parte ali da plantação dá para perceber que também foi alcançada pelo fogo. E esse carro ainda continua lá. O morador mandou para a gente hoje de manhã. Caso que também vai ser levado ao conhecimento da nossa polícia civil, que segue, claro, investigações. Vamos chamar a Guriri. Teve uma reunião lá de segurança. Está chegando o Carnaval. É semana do Carnaval. E como é que vai ficar o contexto de segurança em Guriri, hein? Eu tenho aí essas informações, produção? Se tiver, põe no ar. No encontro realizado na sede do Ministério Público, vários assuntos foram tratados em torno dos festejos, que começam na próxima semana. Hoje nós tivemos uma reunião junto com outras entidades públicas, Ministério Público, com a Prefeitura, e esboçamos um esqueleto do TAC, do Termo de Ajuste de Conduta, onde cada ente público vai ter uma responsabilidade sobre um ato, sobre o que fazer no período do Carnaval. Nós traçamos como serão esses dias do Carnaval e provavelmente nos próximos dias esse TAC será publicado e estará já à disposição de todos. Segundo o Tenente, a situação envolvendo o trio elétrico foi bastante discutida e a principal dúvida é se as carretas de som irão circular pelas ruas do Balneário Matense ou se ficarão paradas. A princípio, a Prefeitura nos apresentou que o trio irá atuar nos finais de semana, alguns dias à noite, e nos finais de semana de 15 às 3 da manhã. Nós iremos, claro, realocar nosso policiamento para esse horário para tentar proporcionar uma melhor festividade para todo o fulião que for para aquela localidade. A gente vai olhar qual é a dinâmica que a Prefeitura vai traçar e nós vamos traçar nossa rota de planejamento. Nós vamos ter força tática e cavalaria e nós utilizaremos esse tipo de policiamento para acompanhar o trio em seu movimento. A Polícia Militar aproveitou para alertar aqueles que deixam em suas casas para curtir a festa. Deu dicas ainda para os foliões e motoristas. Infelizmente, nem todos que vão curtir essas festividades têm um bom caráter. Então, a gente pede, primeiramente, bom senso de todos que irão curtir. Quando forem sair de casa, verificar se todas as portas e janelas estão trancadas. A gente recebe muita demanda de pessoas que deixaram uma porta, uma janela aberta. Infelizmente, quando vão retornar à sua residência, tiveram algum pertence furtado. E as pessoas que estarão aos locais, que levem aquilo que, de fato, irão utilizar. Documentos para identificação, seus bens que são necessários estarem portando. E também, claro, muita atenção a todos que estão ao nosso redor. O trânsito? O trânsito nós iremos continuar fiscalizando, sobretudo, a situação de embriaguez ao volante. Nós iremos continuar fazendo blitz, sobretudo naquela região da ponte, para inibir as pessoas que ingerem bebida alcoólica e acabam dirigindo. Importante, hein? E vou dizer mais. Embriaguez ao volante. A multa ficou muito grande. É um prejuízo danado no bolso, é melhor evitar isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre carnaval no Pontal do Ipiranga. Semana do carnaval, já começou. E quais são as últimas para lá? Será que tem carnaval de rua, bloco de rua? Será que vai ter no Pontal do Ipiranga? Eu vou dizer para você. Daqui a pouco, no Ronda. E aí, será que no Pontal vai ter bloco de rua nesse carnaval? O que vai ter no Pontal, hein? Eu vou saber quais são as duas pessoas que estão aqui para uma entrevista e já me entrevistaram. Agora eu vou entrevistá-los. Lucas Andrade, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, hein? E o José Carlos, que já está devidamente caracterizado. Tudo bem contigo? Tudo bem, José. Bom dia, né? Você, os ouvintes da TV, sim. Claro. Nós vamos mostrar agora, vamos mostrar algumas imagens lá de um cartaz que está sendo divulgado. Para toda a cidade. Olha só. Carnaval de rua, dias 11 e 12, desfile na 3ª Avenida do Pontal, nosso bloco. O nome é nosso bloco, hein? Nosso bloco. O nosso bloco, ele é estilo uma escola de samba, né? E que tem compositor e tudo, né? Que tem compositor, tem mestre de bateria, tem puxador de samba. Vai ter coisa original nessa história aí? Alguma coisa assim? Opa, a originalidade está aqui, fulano compõe-se. Tá, deve ter. Tem músicas autorais de Altamia, né? E o nosso puxador, ele vem puxando aquelas machinhas. É, dá onde esse puxador? Vem dá onde? O pai de Toninho vem lá da Glória, de Vila Velha, né? De Vila Velha. E o mestre da escola... Deixa eu registrar que a RCA, no canal 20, está nos acompanhando lá. Tem muita gente nos acompanhando e sabendo agora que tem carnaval de rua no Pontal do Ipiranga. Semana do carnaval, a gente já informa que vai ter o carnaval de rua. Mas deixa eu falar com o Lucas. O Lucas, uma ideia muito boa, né? Muito interessante essa do carnaval de rua. É isso aí. O nosso bloco, juntamente com a associação do Pontal, me chamou para estar na divulgação. Nós fechamos uma parceria. Você pertence a Andrade Produções. Andrade Produções. Que é a empresa de eventos, né? E eu gostei da ideia porque é um carnaval original, um carnaval para a família. Coisa que eu ainda não tinha visto no Pontal, né? Então vamos sair em dois dias, ali, 30 componentes só na bateria, 150 abadazes vendidos. É uma coisa grande, num horário propício, começando às 19 horas ali. Olha! E para as famílias, ou seja, de 8 a 80, pode ir lá que vai ser recebido. Uma coisa bem tranquila mesmo, com todo o conforto. E aquela coisa, o verdadeiro carnaval, né? O genuíno, original. Carnaval de rua. Engraçado que na imagem que nós mostramos, pode colocar lá aquela imagem. O povo de Linhares, ele é assim. Ele gosta do carnaval de rua. E é aquela coisa família, né? Aquela coisa que o pai leva o filho. E às vezes sente um pouco a falta desse tipo de evento. Como, por exemplo, um bloco que ele possa levar a criança, possa levar o idoso. Então agora isso vai ter lá no Pontal. Inclusive é o quarto ano que a gente está saindo, né? É o quarto ano. É, esse ano vale ressaltar que a Ampe, né? E a Terceira Avenida fechou para a gente fazer as apresentações do domingo e na segunda-feira de carnaval. A gente espera a família Linharense, a adjacência, para prestigiar. O Abadá pode ser adquirido comigo, lá na Terceira Avenida, no Muriçoca, as barras que no Araçá. Aliás, você tem uma camisa. Abre essa camisa. Deixa eu abrir essa camisa. Essa é para te presentear, né? Ah, é? Deixa. Olha aí, ó. A produção está ali. E a minha, a minha. Relaxa. Relaxa vocês aí. Giovanni Rudigueri também deve estar lá vendo isso. Opa, que história é essa? Mas então está aqui o nosso bloco, né? Camisa bonita. Então é essa camisa aqui que quem for, né? Vai levar para a Avenida, vai colorir a Avenida, bem colorido, né? Sim, e apenas R$ 20,00, né? Apenas R$ 20,00. A princípio, porque... Vocês vão deixar algum telefone de contato? Porque tem muita gente nos assistindo agora dizendo o seguinte. Poxa vida, cadê? Eu quero comprar. E aí? Tá, é só ligar no 999-484242. Vamos devagar que o povo está pegando ainda. Os caras estavam com o prato na mão nos assistindo. Foram lá agora na sala pegar a canetinha e o papel. Vamos lá. 999-484242. É só ligar esse telefone aí, vai ter... A gente entrega logo. Vai dar tudo certinho. Ô Lucas, o negócio é o seguinte, levar um carnaval de rua no Pontal do Ipiranga, significa apostar também no turismo, porque muita gente gosta, mas ao saber que no Pontal do Ipiranga vai ter, aí que o cara incentiva-se mais ainda em vir para cá, né? É, a ideia é justamente essa. E principalmente na terceira avenida, né? Onde esse ano ainda não teve eventos assim. Uma avenida muito grande, propícia. É uma avenida muito grande, é. Abrindo a possibilidade para o ano que vem, de acordo com os organizadores, né? Ser na segunda, provavelmente não tem um ponto definido. O que nós queremos fazer, como já vem há quatro anos, é que se consolide como tradição mesmo, que todo ano tem ali. O carnaval, não deixa morrer. É tradição. Marchinhas, muita alegria, família, né? Coisas assim, bacana mesmo. Muito bem. Então é isso, gente. Ó, a minha está aqui e a sua. É só você ligar aqui no telefone que ele vai repetir o número. Manda. 9-99-484242. Telefone é esse aí. Que o Zé Carlos... Você que vai atender o povo? Zé Carlos PC. Zé Carlos PC vai te atender com muito carinho. Esse é um evento que deve marcar o Pontal do Ipiranga. Eu posso terminar já o programa, produção? Já posso, né? Devo terminar, né? Então tá legal. Gente, o Honda fica por aqui, dizendo para vocês que neste carnaval, não beba ao dirigir. Vai devagar nessa história toda. Tem multa, tá bom, gente? E não vai querer se impulsar num negócio desse, num problemão desse. E aí você quer se divertir? Vai para o bloco. Nosso bloco. Você, seu pai, sua mãe, vai todo mundo para lá. Pontal do Ipiranga agradece. Ô, Lucas, obrigado por ter vindo ao Honda. Eu que agradeço à TV Sim pelo apoio. Valeu. Zé Carlos, um grande abraço. E a gente se vê. Só reforçando que será no domingo e segunda-feira, a partir das 7 horas da noite. Só reforçando. Então tá legal. Reforço importante. A gente se vê lá. Nosso bloco agradece. Valeu. Honda fica por aqui. Amanhã a gente está de volta. Eu vou falar mais sobre carnaval aqui ao longo da semana. As programações que é que vai rolar nos balneários aqui da nossa região. Amanhã de volta e eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.